Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, quem fala com vocês é o Alexandre do canal Artprint Game, trazendo mais um jogo Gameplay aqui no meu canal para vocês, beleza? Esse jogo a gente vai jogar no fundo do mar, no fundo do oceano, aonde que a gente vai enfrentar monstros marinho, tá? Eu coloquei aqui pessoal, na opção aqui tudo no máximo, tá? E aqui eu vou colocar aqui em começar, tá? Vou colocar aqui em modo treinamento, tá? Porque eu não fiz o treinamento ainda, eu quero ver como é que o jogo funciona pessoal, tá? Então vou colocar aqui em modo treinamento primeiro, coloca o seu R7 jovem, pega o suquinho, apaga a luz e vamos começar esse jogo. Esse jogo tem um pouquinho de terror pessoal, eu tava olhando a sinopse desse jogo, cara, o gráfico também tá muito lindo, lindo demais. Então bora conferir, beleza? E aí 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 Seu pesadelo começa agora mano E aí E aí E aí E aí E aí Tem o relógio ali Do lado Peixe-leão deve ser isso aqui Eu não entendo muito de peixe não pessoal Mas Eu acho que dá pra entender qual peixe-leão aqui Então tem mais 7 Vamos caçar aqui Eu não posso demorar muito Os tubarão ali Tá doidinho ali Ai caramba Eu tô aqui em treinamento Aqui primeiro Eu tô demorando Faltam 6 Tubarão tá passando aqui do meu lado Cara o gráfico tá Eita Eu tô focando mais no No peixe do que nos tubarões O relógio tá contando ali Falta 4 Falta 4 O tubarão ali tá ficando doido ali Mais um ali Agora falta mais 2 Tem um douro de minuto E 55 Falta mais 2 Cadê? 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 Falta mais 2 Tô vendo Cadê os peixes? Os peixes estão camuflados Cadê? 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 Ali Provavelmente é o melhor que você vai indo dessa maneira agora, definitivamente não vai sair. Isso foi fácil. O gancho de oxigênio está agora mostrando que está cheio. Com as fortes correntes nessa região, os treinamentos são muitas vezes revelados durante os derrubar. Nossos escâneros não podem escolher o local exato, mas eu tenho marcado a área em seu compasso que precisamos investigar. Vá ver se você pode encontrar algum. O gráfico está aqui, cara. Muito lindo. Estou jogando tudo no máximo. Achei um aqui, olha. Eita! Não vai embora não, mano. Parece que você encontrou. Nós vamos usar o tesouro que você encontra para comprar e acrescentar equipamentos entre os derrubar. Se o rumo não fosse verdade, provavelmente precisamos precisar de um pouco de tesouro. Então, tenta encontrar o suficiente tesouro que puder. Ah, o treinamento está completo. Parece que você sabe exatamente o que você está fazendo e não falar. Nossos comandos serão limitados em água profunda, então você não vai ouvir muito mais do que eu. Lembre-se de manter baixo e usar cobre se as coisas ficam intensas. Também, promete-me que você vai evitar a água aberta. Nós realmente não sabemos o que está lá. Vá e investigue o treinamento trágico do antigo pescoço. Há três tesouro perto da caixa que precisamos de encontrar. O oxigênio está em um alívio. house de duas pescoço de forma. Vou usar logo objetivo. Vou entrar aqui para ver qual é a baixa. Qual é a baixa aqui? Ah, deve ser o C. Achei um. Caraca, peixe de leão aqui. Finalmente, eu vou dar um peixe de leão. Peguei um kit de saúde, munição aqui, já estou com bastante, a munição está cheia, ali tem o oxigênio, mas agora não preciso, preciso encontrar esse 3 baú Eu não sei se o oxigênio aparece para mim toda hora, vou colocar assim mesmo, vou colocando, se não vou ter que voltar aqui de novo Vou ver se tem alguma coisa aqui, vou ter que encontrar o, vou ter que voltar sem saída Vou ter que encontrar essa barca aí, ali deve ser o oxigênio que aparece para mim Cara, esse gráfico aqui está muito top, mano Agora, cadê essa barca, mano, será que é ali na frente? Essa ali é o oxigênio, está vendo? Ah, está aqui, olha o tubarão ali, tubarão ali, sai de perto dele, mano Agora não é mais treinamento não, mano, se eu atirar em algum peixe, alguma coisa assim O tubarão vai ser o cheiro de sangue, uma gotinha de sangue, cara, que você pinga ali no oceano, ele já era, mano Ah, achei um baú, achei um baú, hein Vamos deixar nada para trás, né Peça ali no cantinho ali, está batendo oito oito, setenta e cinco Tá, vamos encontrar, vamos encontrar esse daí, mano Aqui deve ser munição, mano Não, munição tô cheia, mano Um pouco não precisa de munição não Deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima O joguinho aqui vai ser um pouquinho demorado, hein Isso aqui Deitar lá no fundo do oceano, mano Deixa eu dar uma olhadinha aqui Aqui em cima aqui fica melhor para olhar, mano Por enquanto, nenhum peixe Droga, nenhum tubarão aqui me atacou Mano, pior que não tem nenhuma, meu oxigênio tá acabando Alguma marcação para mim e eu tenho que procurar, filho, manualmente aqui, ó Só marcação aqui, só marca ali do... Anguia ali, mano, é sair fora dela Vou manter distância, cara, porque eu não quero atirar nesse bicho, não Porque se eu atirar nesse anguia aqui, ó É, o que acontece? Vai atrair os tubarões, entendeu? Eu não quero isso Então Só se ele vir para cima, mano Deixa eu pegar o oxigênio Mano, cadê o oxigênio aqui? O que é? O que é? O que é? O tigre, você quer isso não, mano? O perigo, hein? Tô cheio de anguia aqui Tô cheio de anguia aqui Tá querendo me atacar, mano Ai, me atacou, ó Me atacou, mano Tem que matar Tem que matar sanguia Tem que matar tudo, mano Não tô deixando eu sair de perto agora por causa do sangue Caraca Ah, deve tá por aqui, hein, esse baú, hein Pô, peguei um baú lá, agora Não sei se é aquele baú, velho Pô, peguei um baú lá, agora Aqui não tem mais saída Olha, cara, realmente não sei para onde tem que ir aqui Descer aqui, ó Será que vai? Será que eu tenho que descer aqui, cara? Eu tenho que pegar o oxigênio, mano Tem que voltar lá pegar o oxigênio primeiro Também não posso descer muito, não Por causa da pressão da... Da pressão da água, né? Será que eu consigo passar aqui? Tem que pegar o oxigênio aí, mano Calma, né? Deve ser por aqui, cara Olha, tem uma carcaça aqui, cara Carcaça aqui de um monstro marinho aqui, ó Agora que bicho é esse aqui, mano? Carcaça de baleia? O tubarão O tubarão ali está atrás de mim, ele está me seguindo ali, ó Matei a família dele, mano Vai para lá, mano Não chega perto de mim não, mano Tá vendo? Virar as costas, ó Tem que ficar de olho no oxigênio ali, mano Que tem umas ruínas aqui Mano, cadê essas caixas, cara? Esses baúzinhos, né? Mano, cadê essas caixas, cara? Esses baúzinhos, né? Mano, cadê essas caixas, cara? Esses baúzinhos, né? Esse aqui, cara Vai pintura Ela falou para mim olhar para algumas pinturas que estão aqui Deve estar por aqui, mano Estou sentindo o cheiro do baú, hein? Eu acho que vai ter que voltar lá, não sei onde, para pegar o oxigênio Ah, os mitos foram certos As ruínas antiguas estão escutadas aqui Eu me pergunto quais forças escutadas agora viram este lugar como seu próprio Ali tem o oxigênio ainda, mano Estou quase, estou quase pegando Achando o objetivo aqui, hein? Deixa eu olhar aqui em cima aqui Depois eu desço ali, ó Pô, aqui não tem um AK AK-47, M16 E um AK-98 aqui Vou ter que voltar Vou ter que voltar, cara Tô apertando aqui o SHIFT Caraca, demora um pouquinho, hein? Se terminar ali, será que eu morro? Botei um pouquinho de ar, alguma coisa assim Eita Oxigênio baixa Caraca, mano Eu não posso deixar Voltuação total Ouro recuperado Baú Tempo 15 minutos, mano Mergulho completo Atualização Atualização Acho que é que é isso aqui Tá Por enquanto Isso aqui Recarregamento completo Munição Melhoria 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 Munição máxima Então ali eu tenho 250 Será que eu consigo melhorar? Vou gastar isso aqui Pra melhorar Gastei meu ouro todinho melhorando isso aqui, ó Fechado Posso mergulho Eu poderia sentir a malícia das sereias Usar esta luta para se familiarizar com a área fora das cavernas, debaixo do rio de Diablo Prova de rio de Diablo Prova de evitar ir muito profundo nas cavernas, pois você pode simplesmente perder Você foi desligado Deve ter perdido de ame A zona de oxigênio Então se você for desligar Deve ter problemas Deve ser capaz de defender Seja facilmente Agora eu não sei se eu voltei aqui normal, cara Mano, agora eu estou perdido Cadê o oxigênio aqui? Olha a barca, então eu vou pra cá, né? A oxigênio está ali, ó Eu sei que tem que ir pra lá, mano Sai pra lá, mano Vai tomar um teco na cabeça, mano Vem junto com a minha cara, não Vem pra cá, não, mano Caraca, mano Será que eu completei aquela missão, cara? Demora Demora Vem ficar Uma caixa aqui Beleza Isso aqui, cara Bom, não posso ficar muito em cima, não Tem que cair aqui embaixo pra poder me coletar as paradas, né? Pô, eu não quero isso aqui não, mano Bom, muita munição aqui tá cheia, né? Não posso manter muito a distância aqui do... Se ele é tubarão tigre, mano Não vou dar mole pro oxigênio não, mano Ficar no metade eu vou voltar Cara, pra onde que eu tô indo aqui, velho? Cara, esse barulho é o que? Pra identificar o que, cara? Perigo? Um alarme? Cara, aqui tem um... Cara, aqui tem um... Eu arrependo Mãe Aqui, sai fora daqui. Entrei no ninho de tubarão aqui, mano. Que diabos teria criado esses pintores desentendentes? Eles parecem que representam criaturas oferecendo um sacrifício humano a um leviathan. Vamos lá. Não olhe uponça. Certo. Certo. Teste de água. Teste de água. Teste de água. Deu um tubarão que eu atirei, ó. Tô perdido, cara. Tô perdido, cara. Tô perdido, cara. Baú zero. Caralho, não consegui achar esse baú ainda não, mano. Caralho, não consegui achar esse baú. Caralho, não consegui achar esse baú. É provavelmente só um baú, mas ainda vale investigar, só para ser certeza. Tá, o avião. Enchei tubarão aqui, mano. Caralho, não consegui achar esse baú. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA